Quem nunca errou, quem atire a primeira pedra? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu Atire a primeira pedra, quem nunca beijou outra boca e se arrependeu Eu sei que fiz coisa errada, mas na madrugada a empolgação me envolveu Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse Não sei por que tanta mágoa, se não pega nada, um beijinho de leve Tanto problema a semana inteira, final de semana eu quero voar Eu sei que não sou perfeito, mas não é defeito gostar tanto assim de beijar Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse Não sei por que tanta mágoa, se não pega nada, um beijinho de leve Pega nada, não, não, não Foi mancada amor, mas juro foi sem querer Eu nunca vou fazer nada pra te perder Deixa pra lá, o que passou, passou, vem cá Vamos voltar, que eu vou tentar não vacilar Atire a primeira pedra, quem nunca beijou outra boca e se arrependeu Eu sei que fiz coisa errada, mas na madrugada a empolgação me envolveu Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse Não sei por que tanta mágoa, se não pega nada, um beijinho Tanto problema a semana inteira, final de semana eu quero voar Eu sei que não sou perfeito, mas não é defeito gostar tanto assim de beijar E aí, são prazer Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse Não sei por que tanta mágoa, se não pega nada, um beijinho de leve Pega nada, não, não, não Foi mancada, amor, mas juro, foi sem querer Eu nunca vou fazer nada pra te perder Deixa pra lá, o que passou, passou, vem cá Vamos voltar, que eu vou tentar não vacilar Pega nada, não, nada Não vou fazer nada pra te perder Sem querer, sem querer Não vou fazer nada pra te perder Deixa pra lá, o que passou, passou, vem cá Vem cá, vamos voltar, que eu vou tentar não vacilar Tenta me entender, mulher, tem nada a ver, só confusão Se pegar no pé, o nosso amor não vai dar pé Aí, ó, tô vazando